Olha aí, oferecimento Lurk né galera, quando o cara tem o sonho americano, é isso aí ó, meia americana, long leg americana, a meia também é Lurk né galera, olha aí ó, top, tudo pra combinar né, KX americana, motinho americana, com os gráficos que o pessoal do AMA usou em headbud, topzera, a galera não gosta disso aí não né, a galera gosta de coisa do Brasil, eu também não sou muito, não sei, ficar lambendo os caras não, já teve um comentário no YouTube aqui inclusive, seria melhor que a bandeira do Brasil, é de fato né, ainda mais teve eleição aí, Brasil né, também sou brasileiro, mas sem muito orgulho, orgulho se um dia o Brasil chegar no nível americano né, organização, estrutura, aprendimento do nosso esporte né, o forte é tudo lá na gringa, é isso aí, hoje eu vou fazer o primeiro treino do dia, com a especial né, intermediária importada e bora lá, já andou a filmar pra vocês, espero que hoje eu consiga andar um pouco melhor na pista, o armapzinho rápido agora da manhã, 3 largadas mais 10 minutos e isso aí, bora pra cima. Bora lá galera, primeiro treino do dia, categoria intermediária, especial, murilão, trajado como sempre né, ó a estileira, aí é bonito, o que vocês acham galera, ó pra quem tiver interesse em um conjuntinho, topzera, todo ventilado, vou mostrar as costas aí também, ó, perna justinha, sempre importante né, elástico pra não incomodar, elástico em toda parte, topzera, aí galera, produto de qualidade, couro no joelho pra não rasgar, isso aí. Fazendo uma fotinha, foto pro cartaz da próxima corrida né, o Prato Paranense, coisa linda. Treino de largada rapaziada, acabei de dar dica pro Murilo aqui, vi que na primeira ele largou e logo já pôs os pés na pedaleira, pra ele manter os pés esticados pra baixo, mais tempo pra estabilizar a moto, até alinhar na reta, vamos ver se melhora. Boa porra! Boa porra! Show! Treininha finalizada galera, pela primeira vez fiz algumas largadas com a importada, nunca tinha nem treinado largada com ela, é bem difícil, se acelera bastante, largando em segunda, primeiro método, sei lá, quase apaga e depois ela abre e daí fica até perigoso que ela quer empinar né, tem que se agarrar em cima, achei bem difícil a largada, não tem dispositivo de largada e tem que dosar bem na embreagem né, tem que deixar patinar um pouco mais, ir segurando mesmo, pra não dar essa baixada da rotação logo no começo. Mas gostei, acho que eu andei mais ou menos, consegui pular o triplo ali no final, deu coragem, grande mas deu coragem. E agora pra sair com a nacional, tentar girar uma voltinha boa ali, não cansar tanto, porque né, corrida da nacional é quator da tarde e tem a da importada antes né, meio dia, então tenho que poupar porque o meu foco é a nacional quator da tarde né, importada só, o que vier, veio, não tem nenhuma preocupação com o resultado né. Bora pro que interessa né rapaziada, nacionalzinha, o armap, 3 minutos, algumas largadas e mais 10 de treino, bora ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Primeiro dia rapaziada, intermediário especial, nervoizo batendo, primeira vez acaba. Pessoal, presta atenção aí numa coisa aí, é muito importante, é muito importante que vocês se respeitem lá dentro, muito importante, isso aqui é um esporte legal, bonito, a festa tá uma delícia, cara, aproveita o espetáculo e aproveita a pista, é difícil nós achar uma pista como essa, o meu pai, né. E o Renai, ele fez um trabalho maravilhoso aqui, já estamos fazendo o nosso melhor, para os melhores do que vocês, entende, seja bem-vindo ao campeonato. Você é o melhor, você é o melhor. Você não é o melhor. Você não pode ou não, bom trabalho. Boa porra! Boa porra! Boa caralho! Boa! 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 A Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara. A Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara. A Câmara da Câmara da Câmara. A Câmara da Câmara da Câmara. Gente do céu, está ventando muito, muito e agora é a largada dos meninos. Olha esse vento. Olha as árvores. A Câmara da Câmara da Câmara. A Câmara da Câmara. A Câmara da Câmara. A Câmara da Câmara. A Câmara da Câmara da Câmara. Sensacional e vem focado aí nessa briga, hein, Cristian? Vem, vem buscando a primeira posição. Ele sempre acompanhado pelo Fufu nas pistas. A Câmara da Câmara da Câmara da Câmara. Bota a Câmara da Câmara da Câmara. A Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara. E, pessoal de ponta grossa na Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara. Bota por dentro. Vai passar o Ismael. Assume a primeira posição, Ismael Roja. Aí não saltaram. Bandeira amarela agitada. Exatamente. Embora o piloto não esteja sendo atendido, mas ainda é perigosa ali a posição. A Câmara da Câmara da Câmara. A Câmara da 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 Que cabeça moriu! Boaается? Boa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje veio, numa prova muito difícil, se tivesse a GoPro vocês iam ver como é que foi, nossa senhora, meu adversário com corrente direto ali é o Vinicius Safrarder, anda bem pra caramba, largou na minha frente, tava, e o Rony também tava no meio do bolo ali, eu bati atrás do Rony e caí, mas nem cheguei a apagar a moto, não perdi tanto tempo, caí já correndo na embreagem, levantei correndo tudo e continuei, fui pra cima, nisso o boquinho ele passou, chuaste pai, chuaste filho ele passaram, acho que mais de um cara ele passou, não lembro quem era, aí fui buscando, 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 consegui passar um, passar outro, passando, outros deram umas caíram, o boquinho caiu, não lembro quem mais caiu, mas fui dando meu 110% ali, cheguei até passar o triplo uma hora, atrás do Vinicius, né, passei do triplo, quase que não venci frear, e dei uma pancada forte, até apareceu na transmissão, mas deu boa, cara, consegui ultrapassar, no finalzinho da prova peguei mais um outro piloto que também era do intermediário, faltando uma volta pra acabar, consegui passar ele, e ganhei, até que enfim ganhei a prova, entre a dia nacional, já estava em primeira no campeonato, né, pela pontuação, agora com dignidade, né, que estava em primeiro, mas ainda não tinha vencido nenhuma prova, é isso aí, feliz pra caramba, o Xander também fez uma baita na prova, largou na ponta, é... Daí não, moço? É, gol na ponta, ué. Daí em segundo? É, passou na primeira curva? Passou na primeira, lá no S, lá embaixo, lá, deu quase uma volta inteira atrás, foi pra segundo, o maiorzinho veio atrás, pressão, pressão pra caramba, não aguentei segurar, e topzera, galera, retorno aí, melhor do que o esperado, e mais um segundo no Paranaense, obrigado pela torcida aí, rapaziada, deu tudo certo, ó, a clavícula tá inteira, isso que importa, ó, chama, valeu!